Música 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 Amém. 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 Zoni-A sobre o mundo que Jesus quer ver, eu souben de viver, e eu souben de viver. Então eu souben de viver em casa, eu quero ver você mesmo, eu souben de viver. Eu souben de viver. Agora eu posso dizer que eu soube que eu vou dizer hoje. Amém. 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 Amém.